A minha primeira vez foi assim, eu fiquei virgem até os 19 anos de idade, todas as minhas amigas já tinham perdido a virgindade, menos eu, eu já estava ficando chateada com essa situação, todo mundo já me olhava torto, eu acho que estava escrito na minha cara virgem, assim, eu me sentia péssima, mas tudo bem. Quando eu era adolescente, com 16 anos, 17, ou até os 18 anos, eu fiz uma série chamada Confissões de Adolescente, e na série eu fazia uma personagem que ela era super tímida, sabe, ela se achava feia, ela era toda complexada, e eu fiz a cena dela perdendo a virgindade, só que eu ainda era virgem, né, então a minha personagem, que já era atrasadinha, perdeu a virgindade antes de mim. Você pode imaginar como ficou a minha cabeça? Foi aí que eu reencontrei um amigo de infância, ele estudou comigo, era bem bonitinho, e aí a gente ficou um tempão sem se ver, quando nos reencontramos, aí foi aquela pá, que ele encontra assim, nossa, ele ficou gatinho, e ele pensou mesmo de mim, acho eu, né, pensou mesmo de mim e tal, não sei o que, e aí a gente começou o namoricozinho, e aí eu cheguei pra ele e falei assim, então, eu já te conheço há um tempão, eu acho que você é a pessoa certa, eu preciso de um favor seu. Aí ele falou, já sei, você é virgem, e eu, ai, então é verdade, tá escrito na minha cara que eu sou virgem, enfim, mas foi lindo, aí a gente namorou, ele me levou pra viajar, ele falou, não, eu vou escolher um lugar especial, viajamos, aí ele preparou tudo romântico, assim, foi lindo. Aí chegou na noite, tão esperado, eu não consegui, morri de medo e fugir. Aí ele falou, e agora? Eu falei, não, não quero, não quero esse negócio, vai doer, ai, meu Deus do céu, não quero não, tô com medo. Não tem problema, aí eu falei assim, eu vou precisar tomar uma cachaça. Aí, mas você não bebe? Eu falei, mas só uma biridinha. Aí, mas tu vai, aí ele me levou pra tomar champanhe, aí pronto, champanhe, champanhe é uma maravilha, champanhe amolece tudo, a mulher tá soltinha, é uma beleza. Aí foi ótimo, aí foi, aí o que aconteceu? Tive a primeira noite, né? Aí, muito bem, aí ele, ai, foi legal, foi legal, tá bom, vou ligar pra minha mãe. Aí, na mesma hora, eu liguei pra minha mãe, mãe, não sou mais virgem, olha, já me livrei, e ela, minha filha, tá tudo bem com você, tudo bem, aí ele ligou pra mãe dele também, olha, tá tudo bem, ela está bem, parecia, era um procedimento médico, sabe, se ela está bem, ela sobreviveu. Bom, a minha primeira vez foi assim, depois o namoro terminou, mas tudo bem, foi super válido, assim, foi legal pra caramba. Eu nunca me esqueci, eu nunca me esqueci, eu nunca me esqueci a primeira vez, né? Eu nunca me esqueci, 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 eu nunca me esqueci Obrigado.